Bem, muito bom dia galera, hoje em dia com muito peixe em Garopapo, vocês vão ver aí bastante peixe mesmo em Garopapo, muita corvina, a corvina tudo corvina grande, corvina gorda e eu vou falar uma coisa para vocês, é bom esse peixe? Bem, hoje o dia em Garopapo está realmente um dia maravilhoso, dia de sol fantástico, nesse domingão aí né, já o dia após o Natal, coisa linda, Garopapo já recebendo muito turista aqui, olha aí o Mireia e o Joaca fazendo o filezinho, o Leno e o Cezinha também fazendo o filezinho, olha aí a quantidade de gaivotas, essas gaivotas elas ficam tudo aqui, são os clientes dos pescadores, é porque eles vão fazendo o filezinho, vão jogando os restos né, que não se aproveita para vender e aí elas vão comendo, olha só que coisa linda, olha aí a prática do Leno para fazer o filé, olha só que prática galera, a faca também tem que ajudar né, a faca tem que ajudar, mas olha só a prática deles aí para fazer o filezinho, esse aí é um filé de curvina viu galera, e vou falar assim para vocês, pensem num filé gostoso, pensem num filé gostoso, porque ele é um filé um pouquinho mais duro né, um pouquinho mais rígido, não que seja uma carne dura, não, não é tá, é uma carne bem molezinha, mas ela é mais durinha para fazer o filé né, olha aí, olha aí o tamanhão das curvinas, essa curvinha aí do lado direito, essa maior aí, muito gorda, aí o nosso amigo Renato, a Michelle, os amigos aí, eles que são lá de Montenegro, coisa linda, quero mandar um abraço aí para a galera de Montenegro, nós que temos muitos seguidores lá em Montenegro, é bom demais né, fico feliz aí, grande abraço aí para toda a galera de Montenegro, todo o Rio Grande do Sul, para todos vocês aí que assistem a gente pelo mundo afora né, aí o nosso amigo Cantinho também chegando, já dá para ver que tem bastante, e tem bastante curvina mesmo, olha aí galera, olha só quanta curvina, e só curvina grande hein, só curvina grande também, olha aí a embarcação teve como tá cheia de peixe aí, coisa linda, ontem também pegaram bastante curvina né, os dois também, o Cantinho, o Cezinha, o Leno né, as duas embarcações, olha aí o turista que adora ver peixe né, o turista já chegando aí próximo do caíco, na realidade eles pescaram com uma embarcação maior né, esse é um caíco que se chama aqui em Garopaba né, onde eles deixam na praia ali, ancorada né, e aí quando chegam do mar com a embarcação grande, eles passam para a embarcação pequena e vem para a praia, olha aí, olha quanto peixe aí, olha aí galera, olha quanto peixe, eu fico feliz para caramba aí, porque essa galera merece né, olha aí agora, já estão colocando as caixas, vocês veem aí a cor do mar né galera, olha o dia, sol hoje, sol, mar, calor, hoje o dia realmente maravilhoso aqui em Garopaba, e tá aí, para a gente terminar, só dar uma panorâmica aqui para vocês verem a galera aí, como eu disse, o turista gosta de ver o peixe né, tem a movimentação aqui no canto da praia, a galera vem mesmo aí para ver, para participar, para fotografar, a gente vê aí o pessoal fazendo muitas fotos, tá certo, eu vou ficando por aqui, eu vou ficar de olho para vocês aí, em qualquer momento a gente volta, beijo no coração.